O festival A Dança é cu duro! Carlos Vieira, Tony Amado, Noite e Dia! Prioridade às senhoras, prioridade às senhoras. Isto eu aprendi sempre, desde sempre, com a minha mãe. Ela sempre me ensinou prioridade às senhoras. Tony Amado, tudo bem? Obrigado. Não tem uma senhora. Estás bem distraído. Não, isso vamos dele. Você já me acaba. Vamos falar já primeiro com o Carlos. Espera, Carlos! A Dança é cu duro! Como é que surge a ideia de criar este evento? Boa noite. Boa noite. Sou o Carlos Vieira, eu venho falar do festival. Eu sou o Pedro Nosazes. Presidente do Oraquén. Obrigado. Do festival de dança ao cu duro, que vai ser realizado dia 5 de dezembro, no pavilhão da Cidadela. Este festival é para poder mostrar às pessoas que o cu duro tem sido visto como um dança de... dança e estilo, ao mesmo tempo, pessoas que não batem bem, passa o termo, ou então não têm juízo. Esse termo que muitos usam. Então, não é bem assim. Nós vamos mostrar que a dança e o cu duro é algo nosso e é uma festa que vamos, todos nós, mostrar no dia 5 para as pessoas poderem compreender que o cu duro existe e é nosso. Por isso, temos que preservar esta dança que há um tempinho as pessoas estavam a desvalorizar. Mas se a ideia que existe agora é de que quem faz o cu duro, ou quem dança o cu duro, ou quem gosta do cu duro não tem juízo, então não temos todos juízo. Somos todos uns desajuizados, se eu puder ser. A intenção deste festival é para poder mostrar que esta dança não é isso que nós estamos vivendo. Não é, nunca foi, nunca será, pode ter sido marginalizado, mas o cu duro sozinho já conseguiu mostrar aquilo que vale. Tony Amado, tu vais ser homenageado neste festival na qualidade de pioneiro no cu duro. Antes de mais, vira para casa e mostra esse casaco, faz favor. The King, Sissiara! Kuduro começou contigo. Como é que tu vês a nova geração do Kuduro, Tony Amado? É muito boa, nova geração, positiva. E acredito que eles evoluíram muito o Kuduro. Aliás, a tendência do mundo é evoluir. E Angola não está fora disso. Devo dar parabéns a todos os jovens que estão a fazer este estilo. A todos os jovens que estão a fazer este estilo. A noite e dia. Minha querida Anabella, estás boa? Obrigada. A vida está boa? O que é que vais apresentar neste espetáculo? Eu tenho uma nova dança. Eu tenho várias. Tenho duas, né? Tenho uma bela e tenho um mongo. Uma bela? E um mongo. Mas, normalmente, quando se fala de danças do Kuduro, não podemos afinar assim tanto. Não, eu não posso afinar. Se não, mas daqui a nada vamos começar a falar. Olha, eu vou dizer isso era do melandro. Não. Que me? E dizer que... Não. Você vai dar mongo. E o que é que é que é que é a outra dança que você inventou? Mabelli. Mabelli. Espera, não. O problema é que eu inventei duas danças do Kuduro. Mbill. Mungo. Ela até me abriu a boca. A boca, ela... Hum, o que é isso? Obrigada bem, senhora. Não, não. Espera. O pessoal está habituado uma outra coisa, né? É sempre... Ah, fulano, não, não, não. Não, é diferente. Não, tudo bem. Mas, tipo, cantar e falar é diferente. Não é ver? O gênero é um dago. Mas, cantar tem que falar. Então, você no Kuduro fala mal, mas fala bem de verdade. Não. Não estou a entender. Não, estou a condenar. Vamos se bifar que é só hora. Senhora, vou te entrar nessa hora. Então, hoje, estou muito mal. Não, vou te preferir. Olha, vamos fazer o seguinte. Tu vieses com quantos bailarinos? Uma. Uma só? Sim. Mas não é só uma. São três. São três. Mas, nesse momento, só deu para trazer uma. Mas, antes de tu entrar, eu vou chamar o Tony Amado, porque o Tony Amado, sabes que o Tony Amado é que criou a dança, o Kuduro. Sabe disso, né? Sim. O Tony Amado traz 300. Ele é o rei. Traz 300. Ou 300. Entre as minhas queridas, porém amado, essa é a nova geração que estás a estás a preparar na dança? Então, o que você que vamos ver aí? Não é coreografia, só tuas, chefe? Tem, tem várias coreografias e enquadradas com vários passos. Vários passos. Do estilo atualizado que se dança e não só, né? Ok, vamos a isso. A música pode subir, né? Bem, esta música é nova para o disco novo do Kuduro, né? Ainda não saiu. Primeira mão. Ainda é a primeira mão.